Começa agora pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje recebo o Ivan Murgi, o Ivan que é gerente da unidade do SENAC em Três Lagoas, conselheiro do Hospital Auxiliadora, conselheiro do Fundeb, membro do Conselho de Turismo do CONTUR e também diretor da Associação Integra Costa Leste, o Ivan, aí bem envolvido também na sociedade civil. Ivan, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui comigo, meu amigo. Obrigado a você, doutor. É sempre um prazer conversar contigo e sou fã desse programa que você faz de entrevista com personalidades aí. Traz muita informação boa pra gente do nosso município e região. Obrigado, Ivan. Ivan, a sede onde, como é que você veio parar em Três Lagoas, desde quando você está aqui com a gente? Pois é, eu comecei a minha vida profissional em Campo Grande, na minha adolescência, já passei por banco, estive trabalhando em duas entidades e instituições financeiras, né, em Campo Grande, e comecei no SENAC em Campo Grande também, como consultor corporativo, lá fazendo venda de cursos da educação à distância. Com um ano e dois meses, mais ou menos, de trabalho lá, recebi o convite pra assumir a gerência da unidade Três Lagoas aqui e vim no dia 31 de janeiro de 2011. Já fazem mais de dez anos que eu estou aqui na unidade. Eu acho que dos últimos gerentes, acho que todos os gerentes que passaram pela unidade, eu sou o que estou mais tempo aqui no cargo. E a gente vem trabalhando aí pra poder desenvolver profissionais pro mercado de trabalho, pro segmento de comércio, né? Chegou já faz, então, vai fazer dez anos, chegou já no auge do movimento industrial, né, Ivan? Ivan, fala pra gente, quem está em casa e não conhece, né, o que é o SENAC e como é que ele atua? O SENAC é uma instituição privada, muitas pessoas acreditam que é uma instituição pública, o sistema é esse. Mas, como as demais entidades, é uma instituição privada sem fins lucrativos. Ela trabalha focada pra atender e fornecer mão de obra especializada para o mercado de comércio, de bens, serviços e turismo. Então, as empresas que hoje atuam nesse segmento, quando elas fazem o pagamento da sua folha, 1% vem para o SENAC e 1,5% vai para o SESC. O próprio governo, então, quando uma empresa, ela vai apurar os seus tributos, 1% sobre o total da folha de pagamento vai para custear as atividades do SENAC. E o SENAC, então, ele serve aí o comércio, o serviço e o turismo, principalmente, né? Esse comércio de bens, serviços e turismo. É o governo federal, através da Receita Federal, que encaminha esse dinheiro para o nosso Departamento Nacional, que fica no Rio de Janeiro. E o Departamento Nacional, ele tem uma comissão que ele retira, manda para a Federação do Comércio aqui do Estado. A Federação do Comércio também tem uma comissão e ela depois entrega para o SENAC e para o SESC aquilo que pertence a cada uma das casas, né? E aí o SENAC trabalha, então, com educação profissional, né? É uma associação, como você falou, uma entidade que vai atuar aí na formação dessas pessoas aí para servir o comércio, para servir o turismo e o serviço e a capacitação deles também, é isso, né? Exatamente. Como contrapartida dessa verba que vem, a gente faz o retorno entregando profissionais habilitados, capacitados, para atender essa mão de obra que o comércio necessita. Então, o nosso meio, o nosso fim é realmente trabalhar com educação profissional, formando pessoas e entregando para o comércio. Como contrapartida, nós temos também a aprendizagem comercial, que a gente roda gratuitamente, tanto para o empresário, quanto para as pessoas, os aprendizes. A gente faz um ano de curso, que o aprendiz, ele tem dois dias dentro do SENAC, fazendo o seu curso, a parte teórica, e desenvolve a prática daquilo que está aprendendo na parte teórica dentro das empresas. Então, esse curso de um ano, ele é gratuito para as empresas que são contribuintes do sistema FEComércio, né? Que tem a GFIP 515. E é um grande trampolim para o primeiro emprego, né, Ivan? Com certeza. A gente já tem a grata satisfação de encontrar profissionais hoje com um cargo de liderança no comércio, que passaram pela aprendizagem aqui do SENAC 3 da Goose. A gente teve um case que a gente até usa, usava, né? Agora ele mudou, ele começou a aprendizagem trabalhando na CELER, aqui em 3 da Goose, e ele conseguiu se desenvolver tão bem que quando ele terminou o curso de aprendizagem, ele já pegou uma supervisão e começou a tomar conta de três lojas, em São Paulo e aqui no Estado. Já é um cargo de chefia. Então, assim, não foi o SENAC que transformou, foi o querer do aluno desenvolver o trabalho que ele fez, mas ele conseguiu o seu lugar ao sol, como a gente diz, né? Trabalhando e desenvolvendo o conhecimento que foi adquirido durante o curso. Então, são pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho e também aqueles que já estão no mercado de trabalho e estão buscando a capacitação, né? Hoje nós estamos falando aí de aproximadamente quantos alunos no SENAC, na unidade de 3 da Goose, e os principais cursos oferecidos hoje. Quais são, Ivan? Nós temos uma média, nós chegamos a 240 ontem, a gente conversou, até tinha comentado, hoje está na média de 180, porque a gente teve duas turmas que a gente recém-formamos de técnico de enfermagem. Então, essa é a média que a gente trabalha de aluno. Nós temos os cursos técnicos, os cursos de capacitação, de aperfeiçoamento, ações extensivas, workshop, palestras. Então, a gente tem um portfólio bastante arrojado, com bastante títulos que a gente já tem planejado, e esses títulos a gente consegue, inclusive, customizá-los para atender uma demanda específica de uma empresa ou de outra, que a gente vem trabalhando. Os cursos que a gente tem hoje aqui na unidade são os cursos técnicos de enfermagem, que é o nosso grande carro-chefe, até pela demanda que o mercado tem hoje, principalmente na questão de pandemia. Técnico em floresta, é a única instituição no Estado que oferece esse curso aqui, atendendo as indústrias de celulose que a gente tem no nosso município, e mais um abrindo em Rimbos do Vipargo. Temos os cursos na área de TI também, de informática, informática básica, o curso avançado, Power BI e outros cursos mais. E também cursos voltados na área do segmento de gestão, que são os cursos para pessoas de gerenciamento, de logística, as pessoas que, de repente, têm interesse em adquirir um maior conhecimento na área de departamento pessoal, recrutamento, seleção, a gente consegue atender por esse eixo também. E alguns cursos também da área de turismo, que a gente consegue trabalhar, até usando um pouco da estuda do que a gente tem no município dos nossos parceiros, para cursos na área de gastronomia e cursos na área de hotelaria. Nós não temos restaurante escola em Teres da Goz, mas a gente tem parceiros onde a gente consegue rodar esses cursos, como o caso da Brasel Teres da Goz. O Senac acaba sentindo um pouco essa demanda, e também agindo, imagino eu, os setores vão fazer parcerias com o Senac, nós estamos precisando, o setor florestal, por exemplo, se ele precisar de determinado número de vagas e de maneira constante, existe uma parceria aí, imagino eu, mais forte com o Senac, né? Com certeza. A gente sempre se pauta, para desenvolver o planejamento estratégico dos próximos cursos a serem abertos, muito em cima dessas demandas que a gente recebe, ou aqui no atendimento, ou as demandas que chegam até dos nossos parceiros. Graças a Deus, a gente consegue trabalhar, inclusive, até com indústrias. O Dourado mesmo é um grande parceiro nosso. Já fizemos alguns cursos lá dentro, algumas propostas que estávamos desenvolvendo para eles. e a gente consegue trabalhar com vários segmentos, às vezes foge um pouco do escopo daquilo que é o comércio de bens e de turismo, a gente consegue desenvolver para atender uma demanda específica. A gente não invade outra área, como, por exemplo, da área de indústria, que é como cursos de mecânico, cursos de engenharia, de pedreiro, que não cabe a gente. Isso é o Senac que faz. Mas tudo que a gente consegue atender, que seja dentro do escopo dos segmentos que a gente atende, a gente consegue operacionalizar. Se eu não tenho profissional aqui, como professor ou consultor, eu tenho Campo Grande, tenho Dourados, tenho Corumbá, que a gente tem consultores dos externos para nos atender. Tanto para o atendimento como o trabalho também de consultoria. Só para quem está nos ouvindo entender, então, o sistema S, ele tem vários braços, o Senac é um deles, você falou aí do Senai, tem também o Sebrae, tem o Seste. Na verdade, quando você está falando em educação profissional para a indústria, especificamente, a maioria desses cursos vão ser do Senai, e aí pode ser que um ou outro dentro da indústria mais ligado a serviço é que o Senac abraça. É isso, né? A mesma coisa o Senai. O Senai, por exemplo, tem o mesmo curso que eu tenho de assistente administrativo, eles também operacionais vão. Porque é uma demanda que a indústria também tem. Então, eles podem fechar com a gente e detalham, mas uma coisa está me esquecendo. As empresas que colaboram para a gente, que arrecadam para o sistema Fê Comércio, todos os cursos ou qualquer tipo de contratação que ele faz aqui comigo, ele tem o direito de 20% de desconto. Agora, se é uma indústria que vem contratar comigo, ele já não tem esse desconto. Pode ter um desconto, de repente, comercial por uma proposta corporativa que a gente faça. Mas esse desconto para qualquer vaga que eu tenho aqui de 20% é somente dado para o segmento de comércio de bens e serviços de turismo. O colaborador que esteja trabalhando no comércio e vem fazer um curso, ele apresentando a carteira de trabalho, ele também tem o direito aos 20% de desconto. Que legal. Bom, Senac acaba sendo, Ivan, um termômetro aí da geração de empregos, imagino eu, e da capacitação dessa necessidade por crescimento na carreira, né? Como é que você sente aí o atual momento dessa geração de empregos atravessando esse final, se Deus quiser, dessa pandemia? Amém que assim seja, né? Amém. A gente percebe assim, se você olhar as datas do Caged, as informações que são publicadas, de janeiro a maio a gente teve um crescimento, teve mais vagas ofertadas do que demissões. E se a gente for olhar uma média de 35, 39, quase 40% dessas vagas que foram ofertadas são do segmento de serviços. Então, segmentos em que eu atendo, que é de comércio de bens e serviços. e teve um total de 1.703 vagas ofertadas nesses primeiros quatro meses, cinco meses do ano de janeiro a maio. Então, a gente percebe que tem uma demanda, mas muitas das empresas estão se transformando, digamos assim, estão aproveitando a oportunidade que a pandemia está dando para se reinventarem. Então, a gente fala que existem cargos que estão deixando de existir, isso é uma realidade, e cargos que estão surgindo. E para esses cargos que estão surgindo, a gente trabalha com consultores que estão atentos ao mercado e são consultores que trabalham já no mercado, têm o conhecimento pela experiência. A gente vai mudando os nossos cursos para que a gente consiga abarcar essa mudança para poder, quando o aluno vem aqui fazer o curso com a gente, ele sai daqui formado e já atualizado com o que o mercado está pedindo nos dias de hoje. E com esse crescimento de demanda que está tendo, as pessoas precisam, na verdade, buscar mais conhecimento e não querer somente crescer na empresa aprendendo a não fazer. Porque às vezes a empresa não tem esse tempo para ele crescer dentro da empresa. Então se ele chegar com um conhecimento maior, ele tem condições de se desenvolver, desenvolver a empresa e de repente perceber uma promoção e crescer junto com a empresa. e fala para nós os setores mais aquecidos que você sente no momento. Bom, sem sombra de dúvida, a área de saúde é o principal. Os nossos alunos dos cursos técnicos de enfermagem, graças a Deus, até pela competência que eles desenvolvem durante o curso, responsabilidade deles, eles acabam terminando o curso e já saem totalmente empregados. O que a gente percebe também, conversando com os nossos consultores em Campo Grande, existe uma demanda também, uma tendência muito grande para a área de TI. e infelizmente a gente não tem uma procura, uma demanda, digamos assim, para esse segmento aqui na unidade. A gente já fez algumas divulgações, abrimos alguns cursos com títulos diferentes e a gente não conseguiu fechar. Uma dificuldade que a gente tem também para esses cursos mais específicos é o profissional para poder nos atender com a docência. Tem profissional que tem o conhecimento, mas não tem a didática. Ou às vezes tem o medo de tentar se lançar a ser professor e não conseguir fazer entrega. E todo o profissional que a gente traz aqui para dentro de mercado, a gente faz uma avaliação antes através da nossa coordenação pedagógica para ver se ele realmente tem a didática, se ele consegue entregar aquilo pelo menos que ele saiba e seguindo o plano de curso que a gente tem. Então o cara vem com um histórico todinho montado do plano de curso e vai seguindo para poder passar. Mas se não tiver a didática ele não consegue fazer a entrega para os nossos alunos. Então a gente faz esse filtro antes para poder passar. E a gente tem uma dificuldade para cursos mais específicos para trazer esse profissional para cá. mas uma demanda que a gente ainda não consegue enxergar desistindo em Três da Goi. Sabe que tem necessidade de um profissional mas não tem a procura aqui dentro do Senac. A gente não consegue enxergar isso por enquanto. Ivan, nos últimos 20 anos podemos falar que explodiu o número de faculdades no Brasil. A gente viu um incremento muito grande no ensino superior não só nível público mas também privado. E foram despejados inúmeros profissionais em faculdades muito boas e algumas nem tanto. Eu posso falar aí eu tenho a impressão que nós criamos vários vamos dizer assim desempregados de luxo talvez nós jogamos muito mais profissionais do que o mercado poderia absorver. E eu leio algumas matérias ouço algumas pessoas dizendo que faltam técnicos no Brasil. Você acha que esse é um caminho para o aumento de renda? O curso técnico ele também me prepara melhor para um futuro ensino superior? Como é que você vê o ensino técnico e o ensino profissional no início de carreira de alguém ou até como um instrumento de aumento de renda? Bom, doutor a gente tem aqui algumas situações que a gente até faz orientação para os nossos alunos no que tangem a ter foco. Então eu preciso saber aquilo que eu quero aquilo que eu gosto qual a profissão ser rica para que eu possa ter foco. E através desse foco eu vou buscar capacitação me capacitar para através de custos para que eu possa merecer a vaga de emprego que possa surgir ou que já existe e de repente ele merece uma promoção. o curso técnico que é um curso que ele é uma fase antes do curso superior é uma mão de obra que é um pouco mais barata para quem contrata porém ele paga a pessoa que é técnica percebe um valor de salário maior do que uma pessoa que tem apenas um curso de capacitação. A gente costuma até falar para os nossos aprendizes por exemplo que ainda não fazem o curso técnico para eles explicando que se ele conseguir fazer um curso técnico ele vai conseguir de repente entrar com mais facilidade no mercado de trabalho por ser a mão de obra mais barata do que o profissional de um nível superior vai conseguir perceber um valor de salário maior do que ele teria se ele não tivesse o curso técnico e com esse salário ele consegue buscar fazer o seu curso superior pagar a sua faculdade porque a gente sabe que hoje embora a gente tenha várias faculdades que são gratuitas infelizmente a população pobre não consegue acesso porque não consegue fazer um curso em pré-vestibular e às vezes depende de um estudo que a gente tem hoje na rede estadual municipal e a gente sabe que não é um estudo que garante uma vaga na faculdade então as pessoas que estão mais bem preparadas conseguem ganhar se ele consegue de repente trabalhar como técnico ganhando um salário maior ele tem a condição de de repente conseguir pagar a sua faculdade particular para conseguir se formar no curso superior e merecer e tentar outros outros empregos outras funções no mercado formal você falou a questão de por exemplo o TI que é um setor que cresce tanto e às vezes não consegue demanda ou criar turmas até completar turmas para isso às vezes dá a impressão que as pessoas querem ou precisam trabalhar mais do que se capacitar Ivan? é uma impressão que a gente tem muito forte aqui em Tras da Lua mesmo a gente percebe que as pessoas estão mais de repente até pela necessidade a gente não pode julgá-las necessidade de trazer dinheiro para dentro de casa eles preferem se lançar no mercado de trabalho para tentar durante o trabalho merecer um crescimento uma promoção e aí deixam o estudo de lado e às vezes reclamam até porque as empresas que estão com as melhores vagas contratam gente que vem de fora para trabalhar mas não se percebe que de repente ele não tem a competência necessária para exercer aquela função que ele almeja e às vezes a pessoa que está de fora que tem um estudo que tem um preparo já tem uma experiência vem e acaba ganhando essa vaga com um valor de salário maior uma condição melhor de emprego que tenha infelizmente é uma realidade que a gente percebe aqui em 3 da 12 e a maioria que tem feito os cursos no SENAC você sente que tem sido absorvido pelo mercado a maioria tem sido contratada sai empregado graças a Deus quando eu cheguei aqui em 2011 nós tínhamos um departamento chamava de BOT que é banco de oportunidade de trabalho a gente tinha um profissional que nos atendia que fazia os encaminhamentos dos alunos para o mercado de trabalho então as empresas faziam contato com a gente a gente verificava qual o perfil e a gente acabava encaminhando mais ou menos em 2014 a gente teve 14 e 15 a gente teve nós fechamos esse departamento porque a gente acabou fechando a unidade que a gente tinha que era um prédio locado e a gente parou com esse serviço parou assim com um profissional específico para mas como nós temos o atendimento aqui sempre quando chega alguma demanda de alguma empresa a gente sempre busca a coordenação pedagógica para olhar quais são os alunos que tem esse perfil solicitado pela empresa com os cursos que a gente já fez que já rodou o aluno é aprovado com média de B de bom pelo menos e a gente faz o encaminhamento dessas pessoas para o mercado para poder passar por uma entrevista e lá o empresário acaba escolhendo ou não para contratar mas graças a Deus por exemplo eu te falei que o nosso carro-chefe é o curso de técnico em enfermagem e esses alunos sem sombra de dúvidas saem daqui empregados dentro do hospital da CACEMES das clínicas que a gente tem aqui a gente tinha até o curso técnico de análise clínica também que a gente esse ano não está ofertando mas ano que vem a gente deve ofertar novamente eles acabam saindo já empregados porque tem uma demanda muito grande de profissionais e hoje a gente tem muita gente trabalhando que não tem a capacitação então é um risco até para a questão de física e graças a Deus a gente percebe que a grande maioria dos nossos alunos estão todos no mercado de trabalho fazendo aquilo para o cálcio informado que bom bom Terezagoas tem crescido muito no setor de alimentação será que Terezagoas já comporta uma atenção maior para esse setor nós vamos falar isso mas nós vamos conversar depois do intervalo Ivan RCN Negócios cidade região e estado você fica sabendo no JP News JP News sempre ligado se cuida se cuida tá ouvir isso de alguém é saber que essa pessoa se preocupa com você se cuida pode estar em um gesto pode estar em um olhar em um hábito ou simplesmente em uma compra que movimenta a economia local se cuida pode ser um apelo mas também a consciência e a calma de esperar o momento de tudo isso passar se cuida poucas palavras que carregam muitos significados se cuida vai ficar tudo bem Grupo RCN é dever de todos combater doenças respiratórias no caso de infecções como a COVID-19 transmitidas pelo coronavírus é preciso lavar bem as mãos com água corrente e sabonete usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca não compartilhar objetos pessoais como talheres toalhas copos ou garrafas de água tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis idosos crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus faça sua parte uma campanha do grupo RCN de comunicação RCN Negócios estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela cultura FM TVCHD Ivan nós falávamos no primeiro bloco que o SENAC de Campo Grande tem uma grande estrutura para capacitação para o setor de alimentação né 3 agosto tem crescido muito o setor de alimentação antes da pandemia né obviamente que esse momento deu uma bagunçada um pouco no setor mas é um setor que vinha em franco crescimento né o SENAC e 3 agosto já comportam uma atenção maior para esse setor quando a gente pensa em educação profissional acredito que sim doutor nós temos já hoje já vimos conversando com a Brasel para trazer cursos na área de segmento de gastronomia já trouxemos consultores de Campo Grande para atender algumas demandas corporativas aqui em algumas restaurantes aqui e hotéis e já até fizemos duas visitas técnicas através da Brasel na nossa unidade de turismo e gastronomia em Campo Grande que hoje é um case no país dentro do SENAC e para justamente poder mostrar o que a gente faz o que a gente oferece qual tipo de serviço que o SENAC trabalha no eixo de gastronomia e de hotelaria porque esse SENAC que a gente tem em Campo Grande ele trabalha tem cozinha pedagógica restaurante escola temos um quarto de hotel tudo é pronto para uma realidade que existe hoje no mercado então o aluno ele vai trabalhar a parte teórica e já começa na prática em se desenvolvendo para quando ele for para o mercado de trabalho já estar totalmente preparado aqui em Teus da Voz a gente percebe que existem principalmente agora com as pessoas que estão perdendo emprego tem muita gente abrindo vários e vários tipos de segmentos de marmita de lanche e são pessoas que têm um conhecimento digamos assim de família perdeu com a mãe com a avó que está trabalhando agora mas não tem um conhecimento técnico e às vezes quando a gente vai que a gente conhece um pouco não tem um conhecimento a fundo mas você vai numa barraquinha você vê que algumas coisas são negligenciadas até pela falta de conhecimento mas porque a pessoa tem o interesse de querer crescer e quer fazer algo mais mas não tem um conhecimento técnico e isso é uma coisa que a Brasal também tem observado bastante até com as empresas formais que fazem parte dela e querem trazer capacitação hoje já tem um espaço formado dentro do sindicato do varejo que é uma cozinha montada pela Panam e que atende a Brasel a gente já está conversando inclusive com a presidência com o Marcos Júnior pra gente já pensar num portfólio que a gente consiga rodar dentro desse espaço pra trabalhar desenvolver as pessoas que já estão no mercado e as que queiram entrar no mercado de gastronomia também legal quais são os futuros projetos do Senac Ivan o que que vem pela frente nós estamos hoje o Senac MS ele está hoje terminando uma construção em Campo Grande que é o Senac Horto vai ser uma escola referência até o formato do prédio o formato dos processos estão sendo todos redesenhados a gente deve receber isso futuramente mas isso Campo Grande aqui em Três de Agosto a gente passou recentemente por uma reforma total do nosso prédio nós tínhamos um prédio que foi comprado alguns anos atrás que ele não tinha uma estrutura de escola ele foi adaptado com algumas paredes de cartonado e agora com a reforma não agora ele tem uma cara melhor ele tem um prédio eu costumo dizer que é o prédio mais muito transador desde a fachada que a gente tem dentro também do prédio e esse foi um grande um grande salto que a gente não tinha tido até então hoje eu tenho um grande laboratório de enfermagem análise clínica que é acho que é um dos mais atuais que a gente tem aqui no município temos salas de informática com computadores para computação gráfica e temos mais outras salas que a gente chama de multifuncional que são aquelas salas normais de aula agora a gente está desenvolvendo na verdade está montando uma sala de inovação onde a gente vai ter uma tela de projeção que você consegue trabalhar no quadro uma lousa digital mesas uma sala desconstruída com notebooks que vão ser atendidos alunos a gente quer trabalhar principalmente na área de TI que é essa demanda que eu te falei que a gente não está conseguindo enxergar aqui em Transagulosa ainda então essas são as novidades que a gente tem para o Senac hoje temos também já vemos já conversando com a nossa direção e já tem um movimento por parte da federação e do regional do Senac para a possibilidade da construção de um prédio novo com mais salas com a condição de trazer os outros segmentos que a gente não tem aqui que é de gastronomia de beleza de moda e também a parte de restaurante escola são várias possibilidades que a gente pode trazer que hoje tem somente em Campo Grande e Dourados a gente pensa em trazer para cá então a gente já está vendo tem uma conversa com o governo governo federal para a doação de um espaço aqui em Teus Lagos para que a gente possa desenhar um projeto que já está sendo construído a várias mãos no nosso departamento nacional e regional e que futuramente a gente deve estar anunciando a construção não tem data não tem nada certo está sendo ainda negociado tudinho para que a gente possa ter a condição de ter um prédio novo com mais salas atendendo mais segmentos para atender todos os empresários que são contribuintes do sistema Fé Comércio que joia boa notícia você viveu uma grande mudança você falou que chegou em 2011 2009 começa aí nosso grande movimento com as primeiras fábricas de celulose o que que você você que já experimentou isso o que que um grande movimento industrial como é que ele mexe com o setor de comércio e serviços e quais os impactos que você pode dizer que Ribas do Rio Pardo que também se não me engano faz parte hoje da da gerência de Três Lagoas vai viver com esse novo projeto da Suzano na cidade então quando a gente tem uma grande indústria sendo instalada no município essa indústria ela precisa de mão de obra precisa de vários outros segmentos para que possam atender as demandas que ela tem o que aconteceu em Três Lagoas com a Fibre antigamente hoje Suzano com a Dourada quando ela veio ela trouxe várias empresas agregadas que consigam dar suporte para a operação delas que é o que vai acontecer agora em Ribas do Rio Pardo como nós somos a única instituição que faz os cursos da área de floresta por exemplo técnico de floresta que a gente oferece é um curso que a partir do ano que vem a gente deve iniciar a negociação no município para conseguir um espaço não tem o prédio lá a gente atende o município para poder rodar algumas turmas já preparando para quando iniciar a operação dessa indústria que já está sendo construída já tenham profissionais locais preparados para serem mão de obra preparada para ser já absorvida pela demanda da operação das indústrias só que além desse profissional que vai ser contratado para a área de floresta tem várias outras empresas da área de comércio serviço de bem que vão atender a esses profissionais que estão chegando ou que estão trabalhando na área de restaurante de hotelaria de serviços então são vários os segmentos que vão chegar e que estão dentro da Acabouça da Federação do Comércio que é o Comércio de Bem e Serviço de Turismo que a gente precisa capacitar a população para poder atender essas demandas porque vai ter um boom muita gente está de olho hoje em Ribas Rio Pardo comprando terrenos empresários que tem essa condição e pessoas que já estão olhando com bons olhos para participar de processos seletivos para ir para o município e tem gente que está sem perspectiva que já quer mudar para o município na tentativa de se inserir nessa proposta de demanda que vai existir que já está existindo na verdade que já está em operação a construção para poder já ganhar o seu lugar no mercado formal Ivan no último programa eu recebi o Rafael Pena ele é diretor de operações do Aqualinda que é o parque aquático que vai ser inaugurado em Andradina e vai mudar aí a cara da região toda inclusive de Três Lagoas ele nos trouxe como lição para cidades onde empreendimento desses foram inaugurados como Olímpia Caldas Novas Fortaleza a maior lição que ele trouxe para nós é a capacitação ele diz que o turismo é um setor que precisa de preparo precisa de capacitação porque o turista ele precisa de um atendimento diferenciado ele está acostumado com outras coisas então tanto em restaurantes hotéis a cidade precisa de uma capacitação você me disse que o Senac ele age sob demanda então essa demanda ela precisa efetivamente existir ou seja o setor precisa realmente enxergar essa necessidade de treinamento e capacitação e se preparar para esse momento e provocar o Senac mas eu não sinto que a cidade esteja pronta para um movimento que foi que está sendo dito pelo Aqualinda ou pelo menos pelo movimento que o Aqualinda promete o Senac já tem pensado nessa realidade Ivan? A gente já nós temos conversado com alguns consultores em Campo Grande é uma demanda que a gente sabe que vai existir eu faço parte já participo de algumas reuniões do Conturo os próprios conselheiros do Conturo o pessoal que faz parte da diretoria já enxerga essa necessidade dessa qualificação tanto da tanto qualificação quanto de preparo das estruturas que hoje cabe ao município de oferecer e como também das empresas em se prepararem para isso a gente não tem ainda esse entendimento por parte olhando friamente de fora não acho que não tem esse entendimento da necessidade que tem de se preparar mais e melhor para atender esses turistas esses turistas que vão estar chegando penso que muito quando iniciar o processo quando começar a receber esses turistas para visitarem o parque do Aqualinda vão começar a se desesperar e quem começa primeiro chega primeiro numa competição as empresas que tem a condição de se capacitar vão estar melhor preparadas e com certeza vão receber a maior demanda para poder atender esses turistas mas é uma demanda que infelizmente a gente não percebe que ainda despertou no empresariado aqui de Três Lagoas para isso olhando de fora de repente algumas empresas já estejam se mobilizando mas a gente não consegue sentir isso ainda como deveria estar com mais clareza exatamente Ivan você é membro do CONTUR que é o Conselho de Turismo como você citou agora o que você acha que falta para o turismo decolar na cidade nós temos aí sempre ouvido falar em potencial potencial mas de fato o que falta a gente sempre fala das potencialidades que a gente tem na região que são muitas são poucas e que são muito poucas exploradas infelizmente muito poucas exploradas e o CONTUR por exemplo ele já protocolou propostas na prefeitura que existe um dinheiro que vem através do Funditur que é para utilizar para projetos de desenvolvimento do turismo local é um dinheiro que ainda o CONTUR não teve acesso na verdade ele não tem acesso a dinheiro a protocolo projetos na prefeitura para que ela possa estar implementando e ainda a gente não conseguiu essa sintonia bem afinada sabe a gente vê que o prefeito Ângelo está bastante empenhado em melhorar as estruturas do município como a gente está agora recebendo o local onde vai ter a feira central acho que nos próximos meses que está sendo inaugurado acabou de trazer uma locomotiva que foi reformada há dois anos agora está aqui no espaço que deve ser aberto para o grupo também ele já está trabalhando mas ainda numa dissonância com o CONTUR e a gente precisa afinar isso e a outra coisa que a gente percebe é que muitos empresários ou muitas pessoas que hoje têm um rancho ou têm um negócio que possa agregar para o turismo como um café colonial alguma coisa do tipo também ainda não se despertou para isso tem alguns consultores que já fazem um trabalho na região que já tem esse entendimento a gente percebe que essas pessoas ainda não estão preparadas para e a gente chegou num ponto de conversa dentro do Conselho de Turismo da gente apresentar uma proposta hoje existe uma proposta protocolada junto à Prefeitura que até o Stênio colocando o presidente entregou para o secretário de Desenvolvimento Econômico na tentativa de trazer um consultor para ele poder fazer o mapeamento de todos os pontos turísticos que tem que podem ser trabalhados que podem ser melhorados para que a gente possa ter um documento ou de orientação para a gente começar a focar para os projetos que a gente pode desenvolver para utilizar o recurso do Funditur e desenvolver o turismo local essa proposta está para avaliação do secretário a gente não teve resposta ainda mas foi o que a gente pensou de início para que pelo menos tenha um documento um instrumento para seguir de uma forma mais orientada mais segmentada que a gente tenha condição de ter um começo ter um meio e o fim só vai crescendo cada vez mais conforme for rodando mas existe esse trabalho feito através do Contur para poder atender uma outra coisa que até a gente tem que já entra no outro segmento da Associação Integra através do presente do Contur Existia já uma IGR com a Instância de Governança Regional do Turismo aqui a gente não viu nenhum movimento então a Associação Integra pediu a cedência dessa gestão dessa instância a gente recebeu através da da presidente que era a Fernanda do Departamento de Turismo aqui da Secretaria de Desenvolvimento e o Stênio hoje está como presidente da IGR Costa Leste até essa semana agora ele mandou o ofício para a Fundação de Turismo em Campo Grande se apresentando para que a partir de agora a gente já consiga negociar direto com a Fundação de Turismo também projetos que a gente consiga trabalhar aqui já existe licitações abertas no município para projetos serem protocolados do Fund Tur a gente ainda não se apropriou disso mas são algumas etapas que a gente ainda precisa enfrentar para entender melhor para desenvolver projetos a gente começar a trazer a expertise o conhecimento e capacitar de repente esses empresários que tem a condição de oferecer algo a mais para o turismo aqui da nossa região eu falei do começo que você é um dos diretores da Associação Integra Costa Leste você acabou de falar dela o que é a Associação Integra Costa Leste e qual é o objetivo dela como ela pensa em ajudar a sociedade Ivan nós começamos há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás através de um projeto chamado LIDER que o SEBRAE trouxe aqui para a nossa região e tendo como polo aqui Fez da Gozo na época foram convidados 48 lideranças da região para que pudessem passar por uma capacitação nós tivemos umas capacitações de 2 anos com consultores que vieram de Minas Gerais professor Inocência e professor Cláudio Veres fazendo um trabalho muito grande e intenso na parte teórica focado para o desenvolvimento local como eram lideranças de vários municípios a gente foi trabalhando com a realidade que a gente tinha e esse programa todinho encomendou da gente desenvolver um planejamento estratégico para o desenvolvimento local para a região costa-leste de Mato Grosso do Sul que envolve 11 municípios que pega Ribas do Rio Pardo La Clara Batalgua Sul Santa Rita do Pardo Brasilândia aí aqui para cima Inocência a Piscita Boada e para Naíba e vai até Cacilândia e Seu Vila também que eu estava esquecendo em 3 da Gozo esses municípios a gente o grande ideal da Associação Integra é para que dentro de alguns eixos que foram escolhidos no caso de educação de turismo de saúde e desenvolvimento econômico a gente pudesse trabalhar com essas lideranças focadas para desenvolver esses eixos nessa nossa região costa-leste e no final do curso a gente até fez uma apresentação do que a gente tinha pensado de planejamento estratégico para as lideranças da região meu diretor veio de Campo Grande que participou com a gente o Cláudio Mendonça que é o presidente do SEBRAE esteve presente ele é um dos mandatários desse programa todinho que culminou na Associação Integra a gente apresentou o que a gente tinha pensado como planejamento estratégico para desenvolvimento desses eixos nos municípios e depois disso cada tinha uns coordenadores eu fiquei como coordenador da área de educação tinha um coordenador do eixo de turismo que era o Eduardo Garcia do eixo de saúde que é o Marco Calderon do Hospital Auxiliador e do desenvolvimento econômico que tinha ficado eu acho que era Fernando Jurado eu não lembro agora direito mas tínhamos uma outra pessoa e depois dessa apresentação a gente começou até com o nosso presidente Alberto Pius chegamos a fazer uma reunião em apresenta tabuado para apresentar esse apresentamento que a gente tinha pensado para rodar convidando algumas autoridades do município para somar com a gente e essa é a grande ideia a ideia da Associação Integra é que a gente consiga discutir com as cabeças as lideranças que tem desses eixos nesses 11 municípios estratégias que consigam atacar as necessidades que tem em cada município para o desenvolvimento daquele segmento no caso como eu consegui com o eixo de educação nós pegamos secretários de educação diretores de educação professores e outras lideranças que tem que gostam e querem participar do eixo de educação para a gente pensar esse planejamento a grande não é que seja uma grande surpresa mas quando a gente levou o que a gente tinha pensado dentro do programa líder a gente viu que era uma coisa que não atendia a real demanda dos municípios então a gente parou reiniciamos o novo processo de montar um novo planejamento em cima do que essas essas heranças tinham como necessidade montamos um planejamento do eixo de educação e agora em 2011 nós fizemos inclusive até com o apoio da Marcia que é do SEBRAE fizemos um outro planejamento somente para 2021 para rodar para a gente ter um termômetro para seguir mas a nossa grande meta da sua entrega é 2030 que a gente tinha pensado o planejamento total para conseguir olhar para trás e falar assim poxa a gente conseguiu fazer um trabalho e conseguir desenvolver esses quatro eixos e a gente agora está não, não desculpa pode continuar pode continuar não, e a gente está agora justamente nisso a gente acabou de fazer essa semana a gente trouxe o professor Stravos que foi inclusive um dos indicados para o Ministério da Educação no Governo Federal a gente foi discutir sobre educação híbrida a Terezinha Bazé hoje é a gestora do eixo de educação e aprendizagem ela já está se movimentando com alguns parceiros e com os municípios para poder já trazer informação para poder levar para os municípios a gente tem um ponto focal muito grande que é a nossa secretária de educação que é a Ângela Brito tem um conhecimento vastíssimo na educação então a coisa começou a andar agora a partir de 2021 e agora o de turismo e desenvolvimento econômico também está no mesmo passo daqui a pouco a gente começa a fazer algumas ações nos municípios também vou tentar fazer um resumo para quem nos ouviu então e ver se eu entendi o Sebrae começou um projeto grande onde ele identificou aí 40 40 50 lideranças pessoas que formadores de opinião ou pessoas que pudessem agregar na sociedade para discutir alguns eixos pensando no bem do desenvolvimento local da costa leste toda e aí pensou-se na educação pensou-se na saúde pensou-se no desenvolvimento pensou-se no turismo esse pessoal então elaborou planos esses eixos todos e esses planos foram apresentados para o poder público hoje nós temos esse grupo ele se institucionalizou ou seja se organizou e formou uma associação chamada Associação Integra Costa Leste que na verdade nada mais é do que a sociedade civil onde eu tenho vários representantes de vários eixos onde eles querem propor também políticas públicas em vários assuntos para o desenvolvimento da sociedade pensando nisso e já falando também com a da sua experiência no Contour você acha que o poder público tem se valido dessa ajuda dessas associações ou seja a sociedade civil tem dado opiniões tem dado saídas soluções ou você acha que esse é um ponto essa relação precisa ser aprimorada e a sociedade civil precisa ser mais ouvida Ivan com certeza a gente tem a gente tem uma necessidade de fazer essa sintonia melhorar essa sintonia com o poder público tanto aqui em Tres Lagoas como nos demais municípios também existem boas intenções bons projetos pessoas que hoje tem uma necessidade digamos assim de uma demanda para o desenvolvimento e a gente ainda não conseguiu acertar essa sintonia com o poder público a gente precisa enganjá-los trazê-los mais para perto da gente fazer parte do planejamento também desse poder público e pensarmos juntos soluções para as necessidades que a gente enxerga nos municípios então isso ainda precisa ser melhor trabalhado até uma coisa que a Sessão Integra tem a gente deve discutir agora com a diretoria e com os eixos para a gente montar o restante do planejamento que a gente tem nos outros eixos e buscar através da apresentação de algo factível um projeto escrito no papel para que a gente possa buscar o apoio desse ente público através das prefeituras nos nossos municípios a ideia nossa é justamente essa mas falta ainda essa sintonia do poder público precisamos chegar lá né Ivan Ivan obrigado pela presença meu amigo obrigado por ter aí há mais de 10 anos já ter contribuído com o aprimoramento da educação profissional na cidade por ser tão envolvido aí na nossa cidade em projetos importantes aí para a sociedade obrigado um abraço meu amigo eu que agradeço André obrigado pela oportunidade sempre bom conversar contigo uma pessoa que tem uma experiência vasta e que busca sempre trazer assuntos importantes para a nossa região parabéns pelo trabalho que você faz o que você vem apresentando e por esse envolvimento que você também acho que é muito mais envolvido do que eu na sociedade que tem interesse também em desenvolver para a nossa região aqui parabéns Ivan obrigado obrigado meu amigo o nosso RC Negócios fica por aqui espero você sábado que vem com mais um convidado até lá ROTäMIL ROTÊMIL ROTÊMIL ROTỊMIL